Música Outras obrigações que o MEI tem, a gente sempre lembra, eu disse no início, a política de desburocratização para esses milhões de cidadãos virem para a formalidade e para outros milhões de cidadãos que querem começar a empreender, comecem a empreender um negócio muito pequeno, ele é uma política vigorosa, a desburocratização é muito grande, mas ainda há necessidade de pequenos controles. Eu disse no início que não há escrituração fiscal nem contábil, mas é preciso que se faça um registro das vendas. Tudo que for vendido é preciso que seja anotado, inclusive pode ser de próprio punho, é o que nos remete ao antigo caderninho, é preciso que o MEI, mês a mês, recolha, recolha não, registre o que ele está vendendo em valores totais e guarde esses registros, é preciso que ele exija a nota fiscal do que ele está comprando, isso é fundamental, a formalização não só do empreendimento, mas a formalização das relações. Então, aquele empreendedor que comprava sem nota, é importante que ao se formalizar, é fundamental que ele compre com a nota, que ele exija as notas fiscais das compras e guarde. Quando for vender para a pessoa jurídica, é importante que venda com a nota fiscal, até porque a pessoa jurídica não irá comprar se não houver a nota fiscal, porque ela precisa dar entrada nessa operação nos seus registros contábeis. É importante fazer uma declaração anual, uma declaração muito simples, que é feita uma vez por ano, o microempreendedor individual tem que fazê-la também. E como eu já acabei de falar, aquelas obrigações no caso de contratar um empregado, que são obrigações em termos de burocracia, são as mesmas obrigações para qualquer empresa. Em termos do custo, é que para o MEI os custos são menores. É importantíssimo a gente frisar algumas questões em relação à ciência prévia que o empreendedor tem que ter antes de se formalizar. Não é o simples fato de ser MEI que dá condições de uma pessoa trabalhar aonde quiser. Não pode trabalhar em qualquer espaço público, não pode trabalhar em casa, em qualquer situação. É necessário sempre verificar se o negócio vai gerar uma desarmonia na vizinhança, vai gerar um grande fluxo de pessoas, vai gerar odores, vai gerar barulho, vai gerar luminosidade. Isso tudo deve ser consultado antes na legislação do município. Muitos municípios têm as consultas prévias. A própria lei obriga que seja dada ciência de forma simplificada, de forma simplificada e online, sobre as obrigações que o MEI precisa cumprir para começar a funcionar. A principal delas, que tem gerado muitas preocupações, são as obrigações com relação à localização. Principalmente se o MEI é um ambulante, se ele trabalha na rua, se ele trabalha num sinal. Não é o simples fato de ser MEI que vai dar direito a ele de estar ali naquele local onde ele está, hoje, como informal, trabalhando. Então é preciso ter muita ciência disso. Da mesma maneira, para trabalhar em casa, consulte a legislação do seu município, consulte o SEBRAE mais perto de você, veja se o seu município tem um sistema de consultas prévias. Hoje, milhares de municípios têm esse sistema, em que você vai fazer uma consulta de forma muito simplificada. Informa o endereço onde você quer registrar o seu negócio, que pode até já existir, mas ainda é informal. E se esse endereço é viável para o exercício dessa atividade. Na grande maioria dos casos, hoje, é muito descomplicado, é muito simples. Há inúmeras hipóteses de permissão de trabalho em domicílio, de trabalho na rua, mas é fundamental que a gente reforce isso aqui e que vocês tenham plena ciência dessa obrigação e dessa responsabilidade.